Ah, agora você se emociona. Você se emociona, hein? Foda, o foda a gente tá com diamantes e um platina na party, né, mano? Ah, mas filho, não tem diamante que vence a gente na casinha. Um abraço. Bora, vambora. Os comentários. É brincadeira! Piada! Os comentários já vão ficar como? Daquele jeito. Piada, enviada. Eu tô fazendo aquela função do termite, hein, queridos? Quem vai fazer o tétil aí? Esse tarinho? Tá mandando bem, tá mandando bem. Eu tô no Thatcher e quando é o contrário eu seguro nos moots ou no... O Drizzy está de Twitch? Tô no... Bandzitos. Dr. Izzy. Dr. Izzy. Dr. Izzy. Melhor, melhor, co dinói. Co dinói me beija-flor. Beija-flor, que mama meu amor. Amor é só o nome. Olha só como é lindo, meu amor. Como é que tá o tétil? Como é que tá o tétil? Como é que tá o tétil? Estou mamando agora. E aí? Tem um 7x7, tem um 130, tem... Tem baixo. Tem 70. Os caras me assistem, eles são bons. Certeza. O único que eu tenho medo ali é... Ah, boludo, boludo. Astronauta gordo? Quem é astronauta gordo? Aham. Confirmado. Se quiser aprender a jogar Rainbow Six, não assiste o Patif. Porque o merda. Rainbow Six a gente pode dar dica, mano. Os pro-players liberaram a gente. Liberaram. Eu falei, não, não, eu tenho o documentário. Eu tenho o documento, galera. Relaxa. Estou lembrando, você me autoriza da dica de Rainbow Six? Eu autorizo, eu autorizo. Então, beleza. Então, pessoal, dicas de Rainbow Six aqui. É, é, é o seguinte, Patif. Você consegue fazer o... Patenteado. Você consegue fazer o... Você consegue fazer o termite metade da garagem? Como assim metade da garagem, querido? Tá ferido, tá ferido, tá ferido. É melhor que eu consigo mandar o Kobe Bryant lá? Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, John, John. Faz o rapel, aí você fica... Você vira de lado e faz o termite aqui, ó. Tá bom. Por que isso? E aí, fica com cover. Eu consigo ficar de cover aqui. Parece uma jogada. Não, coloquei. Ah, arrombado. Banheiro. Ó, o cover marotíssimo agora, ó. Mas tu foi lá atrás dele? Eu taquei uma granada, não matei e fiquei com foda. Caralho, isso. Essa é boa mesmo. Aí, é bom pro Blackbeard. Ó, já tá aqui. Eu tô tirando. Caralho, que maneiro, mano. Isso aí, Patif. Isso aí, ó. Dica aí, mano. Essa aí, dica. É, dica aí, pô. É, caralho. Tá puta essa? Você tá puta aqui, é? No carrinho? Tem trap. Se pular banheiro, vai levar. Eita, porra. Vai, cara. Troca de shield, mano. Pra trás de mim. Onde é, Patif? Eu chego aí. Vem aqui, ó. Quebra a janela aí, Patif. Eu vou ver você. Não, não. Mano, eu vou ter que dronar, né? Onde é que os caras tão lá? Traizão, velho. Estão perando pra caralho. O cara tá atrás do carro, atrás do carro. Lavanderia. O, 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 o Jagger tá de, tá de rolo. Ele tá... Matei, matei, matei. Matei um cara que tava maratando aqui. O drone tava escondido já, mano. Eu tive, ainda tem, ainda tem intermite? Tenho. Põe aqui então. Peguei um cara que tava na garagem. Peguei mais um. A gente vai explodir! Atrás! 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 Matei! Ah, pegou! Ah, pegou! Ah, pegou! Ah, pegou! Ah, pegou! Cuidado agora pra não morrer de 90! Posso? Eu escutei ele atirando de 12, pensei que ele tava quebrando uma... alguma coisa, tá ligado? Não, ele deu 3 tiros de shot em mim, não sei como que ele não me matou, mano. Deve ter errado tudo. Não, se chama 12 nerfada isso aqui. Ah, nerfaram as 12, né gente? Que história foi essa? Nerfou todas as 12, cara. E a única 12 que foi bufada foi a do Cap'kan. É, sempre quando vai lançar outra DLC eles arrumam... Eles enfraquecem os personagens pra vir agora os dois personagens mais fortes. Sumemo. Sumemo. Será que os personagens vão ser maneiros? Ah, eu vi o que... A minazinha parece que vai ser foda, velho. A mina. O cara que é aquilo na mão do cara? O que é aquilo na mão do cara? São mais usadas, né, mano? A Valkyrie e a Frost foram mais... Proteja o refém. O cara vai ser o tronaldinho. É. O cara faz o que? Tem o... Ele tem o drone voador. O drone voador. Ah, que da hora, velho. Que ataque a cada vez. Não, eu acho que não vai ser ofensivo do Renato. É, eu acho que nessa deve ser o homem que vai ser o defensivo e a mulher vai atacar. Será que eles vão inverter bem agora? Não, eles não vão... Não vai... Não vai ter o drone na defesa não fudendo, mano. Muito a pena o drone na defesa. Será? Já tem câmera, já tem câmera, velho. É, não pode ter câmera que se mexe na defesa não. Muito a pena, mano. É, a câmera da Valky já é forte pra caralho. 10 segundos restantes. Eu tô matando pra caralho de Valky porque eu tô usando bem as câmeras, velho. Restam 5 segundos. A gente não foi de loop, não. Ativando jammer. Comunicado... Ah, não, não, não. Muito gordo aqui. Ah, não, velho. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Ah, mano. Ih, Blackbird lá na... Não quero mais jogar não. Como é o nome ali? Emocionei. Que que eu te revivo? Ah, não. Botei o Drizio. Três na viva. Desce aqui, ó. Desceu ainda. O cara tá aqui, o cara tá aqui. Ó, tá aqui no buraquinho aqui, ó. Chega aqui, ó. É, chega no buraquinho aqui, ó. Mas tá doidinho pra estourar o bagulho. É, mas eles são sem... Ah, sem descer. Porra, velho. Eu tô muito achado, mas vocês não tão ligados. Valeu, mano. Ele ainda tá tentando destruir, velho. É, ele tá sem descer. Eu vou lá na academia. Peguei. Boa. Eu gostei. Varei o potinho, mano. Ah, não valeu o potinho. Eles tão sem Thatcher. Deve tá com Twitch. Só que... Já destruíram o carrinho dela? Eu não. Acho que sim, né? Peraí, faz shill. Faz shill. Aqui tá... É, eles não tem Thatcher, não. Tão vindo por cima. Tão vindo por cima. Tão vindo por cima. Não, não. Tão vindo por baixo. Tão vindo por baixo, galera. Acredita no Patif não, hein? Você botou a câmera lá fora, ô Patif? Eu posso rushar aqui pra cima. Não consegui. Teve eu, Stolen. Opa, peguei. Termite tá vivo ainda. Termite não! Tô Stolen. Tô Stolen. Ultimaite não tá aqui na frente. Cai. Cai. Futa, nossa. Essa foi a pior roda da minha vida. Não posso te salvar. Vai drill, vai drill, você voa drill, gente! Ah, morri. Onde? Onde você morreu? Lá fora, eu tenho mais de estar lá no gramado. Não, mas onde exatamente? Eu morri na frente da garagem. Vou marcar onde ele morreu. Não, não é ele que é o cara não. Não acredito, ele não tava lá. Ele tava lá na floricultura, velho, filho da puta. Sei lá gente, fecha aí e volta. Nossa, essa foi a barrel roll da minha vida, mano. Mano do céu, mano. Passou aí, triste. Blackbird. Nossa, eu já tinha corrido, mano, tá lagado, né? Tá. Não, pior que não. O Ard tá. Porra, eu já tinha corrido muito. Nossa, mas dois da caíram. O Driss, vai vir por dentro. Eu amei muito esse Blackbird. Sério, vai vir por dentro. É, o termite veio por dentro, mano. Sério, fica perto da refém, hein. Ó, aqui ó. Trouxe o saguão principal. Academia, academia, vai ser assistido. Boa, garoto. Esse era o termite. O cara, ele quebrou a porta do saguão principal e não entrou, mano. Tá quebrando aqui em cima, aparentemente. O Blackbird tá muito miado, velho. Mano, tem câmera pra caralho, relaxa aí. Tá do lado de fora da casa, eu tô vendo ele aqui. Entra o saguão, entrou. Foi sinuca. Tá na sinuca aí. Ele tá na sinuca, mano. Ele tá na sinuca. Sérgio, você tem C4? Quebrou a câmera. Tenho. Tava sinuca, mano. Eu acho que ele vai termitear o teto ali do refém. Mas não tem como. É o Black, é o Black. Não, termitear não. É colocar carga, sabe? A carga normal. Ah, sim. No outro teto, no outro teto. Mas eu acho que não tem carga não, será? Acho que não tem carga não. É Black, tá? Só pra avisar. É. Eu tiraria a cara se fosse vocês. Foda-se, ele tem que vir. Ali ele aparece o pé primeiro, ele não consegue botar a cara aqui. Tem um drone na frente da entrada da academia, mano. Ele tá descendo a escada do relógio. Tô só esperando. Só mais 15 segundos. Vai entrar pra tentar pegar o refém. Vai tentar pegar o refém. Fiquei mesmo, fiquei mesmo, estarei. Fiquei mesmo, estarei. Ó, adembe, tá na adembe. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, só tira a cara. Não, não, não. Acabou. Tem que ver mais. Limite de tempo alcançado. Nós joguei muito mal, né? Ele nem desceu. Deu uma assistência só por Deus. Puto, quebrando o vaso. O cara tá puto. Putito. Putito. Tá muito putito. Vai, vou dar um rush aqui, ele vai ficar mais puto ainda. Eles vão repetir a garagem, né? Ah, com certeza. Vai que agora não morra lá, não vou poder. Quem tinha caído no início da partida pra gente? Eu. Ah, foi tu? Ah, tá. A merda desse Nath aí ficou restrito. Nada. Normal. 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 É necessário encontrar o refém. A merda desse Nath aí. A merda desse Nath aí. A merda desse Nath aí. Os caras desejam tudo de mal pro outro, né? Os caras desejando que o Ratão tivesse aqui com a gente. Confirmado. Confirmado. Tempo é localizado. Adeus. Adeus do Tati. Imagina o Ratão aqui? Já tava 2 a 0 pros caras. Nunca vi, velho. O maluco parece que persegue a derrota. Merda. Aqui. 10 segundos. Vem. Os caras vão marotar, eu acho que... É, banheiro. Banheiro. Defém a vista. Apenas olhando no banheiro já, velho. Não, tá fechado, tá fechado. Precisa ficar de olho aqui, ó. Ó, quebrou banheiro. Quebrou o quê? Quebrou banheiro, é. A janela do meio. Eu botei o irmão interno, botei o irmão interno. Vai lá. Ah, mano. Tá a escada também. Ó a história da Nômade de... A gente sempre, né? Ah, vai faltar o crime aí, mano. 4x4. Tá saindo na suíte. Nossa, que C4 horrível. A gente pode ganhar. Vem porra no drone pra mim, ô. Estéria, estéria. Vai no drone pra mim, por favor. Porra, isso não foi na cabeça, não? Atrás do carro. Ninguém, eu... O cara tá aqui, velho. Ah, tá, 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 tá. Tá na porta, tá na porta, tá na porta. Agora, no buraco. Agora ele tá aqui direto. Boa. Ah, tem um cara atrás de carro. Ah, tem um cusco colado na porta aí. Tá com um segundo de vida. Quer dizer, tá com um segundo de vida. Colado na porta aí. Oi, Tiff. Colado na porta da... Onde você quebrou ali? Tá colado na porta. Vem na tua esquerda. Vem na esquerda. Ah, eu não entendi que era colado na porta da garagem. Eu sei que era na porta do refém, velho. O outro tá aqui, ó. Descendo a escada. Aí, onde você foi? É o inimigo restante. Tem que ir carregando. Tem que ir carregando. Tem que ir carregando. Tem que ir carregando. Na câmera, tá te vendo? Aí, tá aí, tá aí. Passou pra cá. Passou pra esquerda. Ah, mentira. Desistiu? Caralho, story tirou a mira, velho. Chegou a mira. Mano, eu dei três tiros. É porque eu dei três tiros na cara dele, ó lá. É, eu também. Também vi, eu também vi. Ó, eu também vi. Também vi, eu também vi. Não, mano. Poludo do caralho. Aconteceu no Hulk também. Três tiros na cara, não, filho. Ai, caralho. Vai se fuder, mano. Porra. Três tiros na cara, não. A gente não tá metendo um racismo aí pra cima de nós mesmo? É. Filha da puta, mano. White boy. Tá tudo falando white boy aí, ó. Tá tudo maroceno. Caralho. Pô. Não, não, não. Peraí. Eu vou ser mais desganamento aí. Eu falei que esse argentino cara é mais perigoso. Tch. Puta da puta, mano. Nego racista em 2016, velho. É muito... Por isso que é argentino, né, velho. O drone inimigo achou o refém. Preparar para ataque. Tem um drone aqui, velho. Vocês tão gravando ou tão jogando? Tão me jogando. Tão me jogando. Tão me jogando. Caralho, mano. Ah, tá fazendo o que a gente faz toda noite, né, Pedro? Que diabo que pergunta é essa? Não, é porque vocês tão muito quietos pra estar gravando. Porra, gente. Porra, gente. Que? Olha. Vamos ver se alguém, vamos ver se alguém aparece aqui. Olha só, não morre mais, hein. Puta que pariu. Garagem. Cuidado que ele vai entrar no cloricultura, Otris. Ele tem que ir pra minha armadilha. Rainbow, hein, Nego? Rainbow! Boa, Natão. Rainbow. Ué, eu falei pra tu me chamar, velho. Tu não me chamou. Porra, mas eu falei pra tu que a gente já tá jogando. Ah, filha da puta! Pô, tô a zero bateria. Nunca joguei tão mal na minha vida. Me jogando mal, né? Vou pegar as câmeras aí pra me salvar agora, gente. Queimou. Tenho a gelade de garagem. Entendi. Pera aí. O capitão tá indo na janela retangular lá, mano. Pô, deixei minha C4 aí nesse negocinho aí, mas o Blackbeard não se quase foi. Ele estourou, ele estourou. Ah, ele estourou? Ah, cozizão. Essa trepa é tão legal quando ela funciona. Blackbeard tá na porta da cozinha ali, mano. Tá aqui, do lado da escada. Aqui é? Entrou, entrou o argentino no refém aí. Deixa eu ver. É, aquela ali. Pode subir. Olha, ele tá pulado de fora da casa aí. Peguei o boludo. Ó, o Blackbeard tá ali. Tá indo pra... Pega pra mim, você consegue? Não, não vou marcar, senão ele vai ver a câmera. Não, pode marcar. Marca que eu pego ele. Tá na torre, tá na torre. Ah, banheiro, 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 filha da puta. Ó, o Blackbeard torre e o capitão banheiro. Blackbeard entrou na cozinha. Fico olhando o corredor, fiquei olhando aquele corredor ali. Blackbeard vai pra escada do relógio ali. Pra cozinha. O Blackbeard é melhor pra vocês, cara. Coitado. É, fica aí, ó. Nesse pixel aí, boa. Tem um drone ali na escada, você viu, né? Ali é o pretinho ali. Bom, o cara gastou os dois tiros dele. É, o capitão tá... Tô noiado. Ele vai tentar... Ele vai correr que nem o retardado agora. Rapeu na minha direita aqui. Ah, como? Não, deixa ele pegar o refém, ó. Pegou refém, pegou refém. Tem um na janela, tem um na janela, sério. Não, não, tá aqui, ó. Ele vai ter que pegar a pé. Ele vai ter que manipular. O Blackbeard entrou na janela. Fodeu. Volta pra casa, volta pra casa. Vai do banheiro. Vai do banheiro. Vai do banheiro. Tem que ficar aí, né? Vai ser em cima de você, velho. Não tem o que fazer, não. Pula o banheiro. 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 Caralho, que doarzado, velho. Eu sabia. Ah, porra, tinha que mostrar aqui. Olha o maluco morto ali, ó. Eu escutei. Eu escutei ele. Fechou a galinha. Caramba, mano. Que rodada maneira. Essa partida foi a desgraça. Puta que pariu. Foi a desgraça. Foi a partida do Tenebolo. Vai deixar jogar aí, não? Não.